Olá, muito bom dia! Está começando o Bom Dia Assembleia desta terça-feira, hoje dia 22 de outubro de 2019. Vamos aos destaques desta edição. Deputados estaduais e federais se reúnem para tratar sobre o litígio de terras entre o Piauí e o Ceará. Parlamentares propõem ações itinerantes da Defensoria da Assembleia em bairros da capital e alguns municípios piauienses. Nós iríamos até os bairros. Não obstante, nós começaremos também pelos maiores municípios. E lá nós escolheremos um local onde nós estaremos ouvindo a população. Exposição Interativa chama a atenção para a prevenção da Semana Nacional de Combate ao AVC. Após resultado negativo para a doença de mormo em cavalos, o parque de exposições é liberado para a Escoap. E ainda... Após o segundo teste, agora que já saíram os dois resultados negativos dos 55 animais que estavam alojados no parque de exposições, a DAP procedeu à desinterdição. E olha, a exposição Nordestinidades tem obras de 32 artistas piauienses. A Assembleia Legislativa realizou um café da manhã com representantes da bancada federal piauiense para tratar do litígio de terras que envolve os estados do Piauí e Ceará. Senadores e deputados federais, além de representantes de outros poderes, tiveram a oportunidade de acompanhar o resultado da audiência pública sobre o litígio de terras que envolve os estados do Piauí e Ceará. A discussão sobre a divisão já vem desde o século XIX. E nos últimos anos, o Piauí tem intensificado a reivindicação de acordos que pudessem resolver a situação. A audiência pública trouxe estudos de pessoas que acompanham essa questão do litígio há muito tempo. Inclusive dados geográficos, mapas históricos. E nós queremos passar esses dados e essas informações para a nossa bancada federal e para os outros poderes para que a gente possa ter aí não só a Assembleia Legislativa acompanhando esse caso, mas toda a classe política, todos os formadores de opiniões, as universidades, para que a gente não deixe passar o momento que pode trazer uma área que, pela lógica e pelos dados, é do Piauí que está incorporado hoje ao Ceará, levando ao PIB do Ceará muita riqueza, quando essa riqueza deveria ser do Piauí. O envolvimento da bancada federal do Piauí e outros órgãos podem ser a ajuda necessária na busca da solução para essa reivindicação que se arrasta há vários anos. Para remar sozinho é muito difícil, é necessário o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, é todos. É algo que pertence ao nosso Estado, que no decorrer dos anos os cearenses foram se apropriando. E como os piauenses nunca disseram nada, hoje é Ceará. Eu só acredito depois da avaliação do Exército, porque nunca a Assembleia do Ceará, eu estive no Ceará várias vezes, eles nunca aceitam discutir isso aí, os deputados do Ceará, sejam estaduais, sejam federais, as autoridades do Ceará. Então com essa avaliação do Exército, se o Exército falar, não, essa externação do Piauí, aí não, aí facilita a estrada para o Estado do Piauí. Para o professor historiador Fonseca Neto, a questão política ainda pesa, mesmo com a história e documentos que comprovam que as terras pertencem ao Estado piauiense. A questão é que não é resolvida aqui, é sempre resolvida em Lisboa, no Rio de Janeiro, na cabeça do Império, hoje em Brasília. E faltou ao longo do tempo o devido protagonismo político, real, local, de querer que isso fosse Piauí. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Exército Brasileiro fizesse um levantamento na área de litígio entre os Estados do Ceará e Piauí. Somente após esse levantamento é que vai se ter uma ideia de como resolver essa questão. Enquanto isso, deputados estaduais, federais e outros órgãos do Estado de Piauí estão se mobilizando para tentar resolver essa questão junto ao Estado do Ceará. Acho que a melhor forma de resolver realmente é uma consertação, é uma conversa entre os interessados, é um acordo entre os interessados. Assim, esse acordo tem uma possibilidade maior. Ouvir as populações, ouvir os dirigentes, ouvir as assembleias legislativas, ouvir o Senado Federal e chegarmos a um ponto de decisão, chegarmos a um ponto de consenso. Chegou o momento de nós termos uma definição, não temos mais como arrastar uma discussão como essa. São pessoas que vivem, piauienses e cearenses, que se sentem abandonadas por conta de uma definição como essa e nós temos que exigir, seja dos dois Estados, principalmente do Supremo, uma decisão o mais rápido possível. Isso é uma coisa que vem se arrastando há muitos anos e precisa ter um fim. Então, o deputado Franzé está à frente desse debate, quer elevar o problema à bancada federal e nós estamos aqui comparecendo a essa convocação dele para a gente ver que ações nós podemos tomar a nível federal para ajudar na solução desse conflito, que não há por que perdurar. Temos que continuar essa luta, que ela é secular. Então, o que é do Piauí é do Piauí e o que é do Ceará tem que ser do Ceará. Para os deputados estaduais, a discussão é sempre válida e o somatório de forças é essencial. Em termos de documentos, o Piauí está bem abastecido. Agora, existe a questão política e a questão social. Ao longo desses mais de 100 anos, nós perdemos, como disse aqui o professor Fenelon Rocha, nós perdemos, pela construção simbólica, nós perdemos a guerra para o Ceará. Mas nós precisamos ganhar a guerra juridicamente, é na justiça, no Supremo Tribunal Federal. Feito isso, nós vamos negociar com o Ceará para definir realmente essas fronteiras, porque existem envolvidas, não apenas comunidades, mas existe uma riqueza envolvida nisso aí. Aqui seria no sentido mais de somar forças, mostrar em que pé está a situação do litígio de terra entre o Piauí e o Ceará. Tem um pedaço ali em Cocal, naquela região que vai descendo até São Miguel do Tapuio, que tem um acerto litígio. Então, nós estamos no momento agora de aguardar uma perícia que será feita pelo Exército Brasileiro, que irá definir realmente o limite, para que aí possa também atuar as forças políticas, para chegarmos a um denominador comum, para que não tenhamos maiores problemas. Mostre o Exército realmente delimitar a área de cada estado, e assim a gente possa caminhar normalmente. O próximo passo é, nesse envolvimento da bancada federal, audiências no Supremo Tribunal Federal, audiências no Exército, que está fazendo a perícia, mas também fazer agora as audiências públicas municipais. São sete municípios envolvidos na área de litígio, e nós queremos dialogar com cada prefeito, com cada vereador, com cada liderança, com as igrejas locais, para eles entenderem o que é que vai adivir de resultado, principalmente na questão da geração de emprego e renda, e de muita riqueza, que hoje está sendo explorada pelo Ceará. Na primeira sessão plenária da semana, os deputados destacaram a visita da Comissão da Saúde aos hospitais de Barras e Piripiri, na região norte do estado. Os deputados propuseram ainda que a ouvidoria da Assembleia realize ações itinerantes em bairros de Teresina e outros municípios do Piauí. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temer Chocles Filho, abriu a sessão e convidou todos os deputados para participar em sessão solene, alusiva aos 30 anos da Constituição Estadual, a ser realizada no dia 23 de outubro. O deputado Evaldo Gomes do Solidariedade parabenizou o Grupo Meio Norte pela realização do Carnaval Fora de Época no último final de semana em Teresina. A deputada Tereza Brito, do PV, comunicou a visita que será feita pelos membros da Comissão de Saúde aos hospitais dos municípios de Barras e Piripiri. Fazer essa fiscalização, vistoria, ver quais são os problemas que afligem a população no atendimento dentro desses hospitais, que é o Hospital de Barras e o Hospital de Piripiri, Chagas Rodrigues. E esperamos que os problemas que tenham lá, nós possamos, sim, estar encaminhando para o secretário e que ele possa resolver. É esse o nosso objetivo com essa fiscalização. Queremos, até o final de janeiro, concluir todas as visitas desses hospitais estaduais e também esses hospitais de pequeno porte, pelo menos parcialmente, aqueles que estão mais precários, que tem havido mais solicitações, que estão com problemas. O deputado Gessival de Isaías, do Republicano, que é presidente da ouvidoria aqui da Assembleia, propôs que a ouvidoria tenha ações itinerantes nos bairros de Terezina e também em alguns municípios do interior do estado. Nós estamos sugerindo ao presidente da casa nós levarmos a Assembleia para perto da população. Nós teríamos um carro, vamos dizer, uma van. Essa van, ela seria da ouvidoria da Assembleia Legislativa, então, a ouvidoria da Assembleia Legislativa, e nós iríamos até os bairros. Não obstante, nós começaríamos também pelos maiores municípios. Vamos pegar esse final de semana, vamos a Parnaíba. e lá nós escolheremos um local onde nós estaremos ouvindo a população. A opinião da população, reclamações, opinião em relação ao projeto de lei para o deputado, pessoas que votaram em deputado e querem falar alguma coisa para o deputado, e às vezes não conseguem chegar até a Assembleia Legislativa. Você também fica por dentro das notícias através das nossas redes sociais, no Instagram, pelo endereço TV Assembleia P. E a seguir, exposição interativa chama a atenção para a prevenção na Semana Nacional de Combate ao AVC. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos falar agora de saúde, com o objetivo de chamar a atenção para o tratamento rápido para o acidente vascular cerebral, a Associação Reabilitar iniciou em Teresina a campanha nacional de combate ao AVC. A novidade é uma exposição interativa que irá percorrer vários espaços da capital. Prevenção e conscientização sobre uma doença grave no país. Assim, foi aberta a décima semana de combate ao AVC em Teresina. Na abertura do evento, uma exposição interativa sobre os fatores de risco da doença. A solenidade foi prestigiada por voluntários da área de saúde e pacientes que se recuperam das sequelas deixadas pelo acidente vascular cerebral. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado estadual Temis Toclis Filho, esteve presente no evento acompanhado do governador Wellington Dias e do secretário de Saúde Florentino Neto. É importante essa campanha. Estou do lado do secretário de Saúde, doutor Florentino, do lado do meu médico, doutor Benjamin. Eu sou a prova viva da capacidade do doutor Benjamin da medicina do estado Piauí. Agora, é importante mostrar para a população os primeiros sintomas, o que é que os cuidados que o cidadão deve ter para que não possa acontecer. Mas o doutor Benjamin está mostrando aqui para todo o Piauí que de quatro pessoas, uma vai ter AVC. O melhor é se cuidar para que isso não aconteça. Durante a exposição interativa, o público vai poder conhecer os sintomas e a importância do atendimento rápido. O presidente da Associação Reabilitar pontuou a relevância da campanha nacional. Levar informações corretas à população, de uma maneira interativa, numa exposição, onde a população possa participar, simulando um AVC a pessoa vem visitar, você simula ele ficar com a boca torta durante um período, simula ele ficar sem fala durante um período nos sinais do AVC, simula que ele esteja com um peso no braço, um peso na perna, para conseguir andar simulando um acidente vascular cerebral. E assim você consegue aguçar os órgãos dos sentidos. E eles têm uma noção de como seria uma pessoa com deficiência que sobreviveu ao AVC. Para o secretário Florentino Neto, é preciso fortalecer as ações de prevenção no Estado. Nós louvamos essa iniciativa, que irá percorrer todos os pontos principais de aglomeração urbana no município de Teresina. E vamos, inclusive, como secretário estadual de saúde, buscar promover uma discussão com a Associação Reabilitar, para que a gente possa discutir sobre uma proposta de levar essa mesma exposição para as outras macro-regiões do Estado do Piauí. Assim, todos vestiram a camisa da campanha. O governador Wellington Dias reforçou o trabalho realizado no Estado, no sentido de fortalecer e preparar a rede de saúde para o tratamento eficaz dos pacientes. Mas o lado mais importante é esse olhar com as próprias pessoas. A exposição é uma forma de fazer mais pessoas entenderem como é que cuida da obesidade, como é que cuida da alimentação, dos exercícios, como é que cuida de uma vida sadia. É possível evitar situações que levam mais facilmente para o caminho do acidente cerebral vascular. Então, eu saio daqui muito animado, porque vejo que com isso o Piauí vai se preparando cada vez mais para essa doença que mata, mata muitas pessoas. E nós queremos vida com qualidade de vida, vida longa, enfim. E, certamente, esse caminho é uma grande vitória aqui encabeçada pelo Dr. Benjamin no Piauí. E, olha, pesquisas apontam que 65% das famílias brasileiras estão endividadas. Especialistas alertam a população para a necessidade de fazer um planejamento para que o orçamento mensal não seja comprometido. Você costuma pagar as contas em dia ou é daqueles que têm dificuldade para quitar as dívidas? As pesquisas mostram que os indicadores de inadimplência têm aumentado a cada ano no país. Os especialistas alertam que é preciso disciplina, planejar cada passo e ter o controle dos gastos. A grande questão do endividamento é que as famílias não conseguem pagar todas as suas contas dentro do próprio mês. Sempre fica duas, três ou quatro contas para o próximo mês. E isso tem crescido gradativamente ao longo dos anos. Isso começou com a faixa de 48% e hoje já está em 65,1% das famílias. Seja aquelas com ganho familiar até 10 salários mínimos, seja aquelas com ganho familiar acima de 10 salários mínimos. Então nós não temos uma situação no Brasil de que só as famílias com menos renda que estão endividadas. Não, são as famílias de maneira geral. Isso em função dos vários produtos financeiros que são colocados à disposição delas. De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio sobre endividamento do consumidor no país, 80% das dívidas contraídas pelas pessoas são oriundas do cartão de crédito. O especialista entende a importância da educação financeira desde cedo. No passado, quando alguém pegava um empréstimo em banco, uma pessoa física, ela precisava terminar de pagar todo o empréstimo primeiro para ter acesso a outro empréstimo depois. Hoje não. Hoje você vai no seu app no celular, está tudo automatizado, você não sabe nem a cara do seu gerente, e ali mesmo você pede o empréstimo. À medida que você vai pagando, o seu limite vai se restabelecendo e você vai pegando outro empréstimo. Então a tendência é as pessoas se endividarem cada vez mais. E se as pessoas não tiverem preparo o suficiente para dizer, não, chega, eu já estou no meu limite, eu não quero mais, a tendência é se endividar cada vez mais. E para a maioria das pessoas, planejamento é fundamental. Tem pessoas que fazem muitas contas, né, e exageram no seu orçamento, né, que não dá para pagar, e muitas vezes fica endividado, né. E você tem que fazer uma conta que dá no seu orçamento, né, para que não fica endividado, como muitas pessoas fazem, né. Organizar, né, planejar é a melhor opção. A nova lei trabalhista que entra em vigor em novembro deste ano, regulamenta o trabalho temporário. Para sabermos o que muda com a nova lei, nós vamos conversar com a presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, Piauí, Heloísa Rômed. Seja bem-vinda ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. Bom dia. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Doutora Heloísa, essas novas regras foram estabelecidas, publicadas no Diário Oficial da União, na semana passada. O que muda aí, vamos dizer? Na verdade, não vem modificar, vem regulamentar, né. Vem esclarecer mais sobre a lei, na verdade, 6.019, de 74, que regulamentava já o trabalho temporário e teve a inclusão com a reforma trabalhista em 2017, pela lei 13.429, dos trabalhos terceirizados. E agora, essa regulamentação, ela vem diferenciar ainda mais o trabalho terceirizado do trabalho temporário. O que é que podemos, então, aí, vamos dizer, caracterizar como trabalho temporário? Justo. Essa lei, ela vem conceituar o que seria esse trabalho temporário, né. Esse trabalho temporário, Juliana, é o trabalho desenvolvido para uma demanda complementar de serviço ou mesmo em atividades imprevisíveis, né, para substituição de pessoa, de profissional permanente da empresa. E aí, eu tenho uma empresa interposta, que é a empresa de trabalho temporário, que vai contratar, né, e fazer essa intermediação entre o trabalhador temporário e a empresa tomadora de serviços ou o cliente final. Em relação à questão salarial, como é que é feita essa discussão com essa nova regulamentação? Certo. A discussão salarial é o seguinte, ficou o mesmo padrão do trabalhador normal, ou seja, o trabalhador temporário, ele tem os mesmos direitos do trabalhador efetivo da empresa. Porque a grande diferença da terceirização para o trabalho temporário é que, no trabalho temporário, eu tenho a substituição de uma pessoa permanente da empresa. Então, eu tenho a substituição de mão de obra, do trabalhador. Na terceirização, não. Eu tenho a substituição através da contratação de um serviço e não de uma pessoa. Então, eu contrato não José ou João, eu contrato é o serviço, por exemplo, de limpeza ou de conservação. No trabalho temporário, eu contrato José ou João para substituir Maria ou Joaquim. Então, eu tenho essa diferença aí na contratação, na modalidade. E os direitos têm direito à hora extra, caso venha efetivamente realizar. A jornada deve ser de oito horas diárias. Tem direito a férias proporcionais, porque é um contrato que tem um tempo limite. Então, esse prazo desse contrato é de 180 dias no máximo, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. E um detalhe interessante é que eu não posso, nessa modalidade de contrato, contratar o trabalhador por experiência, porque ele já tem um prazo definido. E esse prazo não se confunde com as regras da CLT em relação ao contrato por prazo determinado. Então, é um contrato diferenciado. Por exemplo, pode ser muito utilizado agora nessa fase de final de ano. Trabalhador, a empresa tem uma necessidade de contratar para Black Friday, ou mesmo para as festividades de Natal. As festas, a gente sabe, tem um aquecimento do comércio. Então, pode haver essa contratação sem o vínculo direto, sem criar já como empregado. E sim, contratar uma empresa interposta que venha a intermediar essa mão de obra. Doutora Heloísa, quando a gente fala dessa questão do trabalho temporário, a senhora citou lá o final de ano, que a gente sabe que aumenta bastante o fluxo nas lojas aqui da capital e realmente essa necessidade de contratação de mais pessoas para trabalhar. E aí a gente tem, às vezes, o excedente das horas de trabalho. No caso, nesse contrato de serviço temporário, qual é a jornada de trabalho desse empregado? A jornada é a mesma. É máximo de oito horas diárias. Podendo, caso o empregado venha a desenvolver, por conta de uma atividade específica dessa tomadora de serviço, ou desse cliente, um trabalho em jornada excedente, em horas extras, ele receberá o adicional mínimo de 50%, além do valor da hora normal de trabalho. No caso do contrato com esse trabalhador, trabalho temporário, é preciso assinar a carteira ou apenas é preciso fazer um contrato? Sim, é preciso assinar a carteira, que agora, inclusive, pode ser digital, pelas novas regras também do governo. Só que esse contrato é um contrato solene. Eu preciso ter um contrato por escrito, não basta ser verbal, de trabalho, que determine que esse trabalhador é trabalhador temporário. E esse contrato, inclusive, a empresa, a intermediadora de mão de obra, que é a empresa de trabalho temporário, ela tem uma série de regras, uma série de determinações que o regulamento vem trazer para a contratação desse pessoal. Então, ela tem que ter, inclusive, um capital mínimo, ela tem que ter um E-Social, ela tem que estar no E-Social, ela tem que estar regularizada, com o CNPJ ativo, todos os padrões bem organizados. Por exemplo, uma empresa com até 10 trabalhadores, ela tem que ter um capital social mínimo de 10 mil reais, e assim sucessivamente. Doutora Heloísa, caso esse contrato seja estipulado 180 dias de contratação desse empregado, mais ele seja quebrado ao longo desse trabalho. Qual o direito desse trabalhador? Ele tem os mesmos direitos de uma dispensa sem justa causa, né? Então, ele tem os mesmos direitos de dissolução desse vínculo. Agora, um detalhe importante, Juliana, de pontuar, é que esse contrato, ele pode ser de 180 dias, prorrogável por mais de 90, só que não precisam ser dias consecutivos. Então, eu posso ter a quebra do tempo desse prazo. Então, eu posso contratar, por exemplo, para uma demanda excepcional, demanda complementar de serviço, uma demanda periódica, ou um contrato intermitente, trabalhador por 30 dias. Depois, eu tenho uma necessidade mais à frente de contratar novamente por mais 30. Então, não precisa ser consecutivo. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho uma empresa que é um hotel que só funciona, não, um hotel fazenda, tem um maior fluxo de pessoas em determinado período do ano. Então, esse trabalho mais sazonal, que tem uma demanda complementar de serviço, pode ser contratada através de trabalho temporário. Presidente, para finalizar a nossa entrevista, na sua avaliação, o que é que representa, vamos dizer, essa regulamentação para o trabalhador brasileiro? É uma maior segurança jurídica, no sentido de que os trabalhadores que forem arregimentados por esse tipo de modalidade de contrato, eles têm uma maior segurança da espécie de contrato, com regras mais bem definidas, inclusive com conceitos sobre o que é essa empresa de trabalho temporário, sobre a taxa de arregimentação. Então, por exemplo, a empresa de trabalho temporário, ela pode receber uma taxa pelo agenciamento dessas pessoas, mas da empresa tomadora de serviço, jamais do empregado. Então, o trabalhador temporário que é empregado dessa empresa de trabalho temporário, ele não pode ser cobrado por essa empresa pela intermediação, sob pena, inclusive, de se desfazer o contrato. Então, acho que vem esclarecer mais, vem trazer alguns direitos, pontuar melhor nessa lei e trazer maior segurança para o trabalhador, sem dúvida. Ok, então a gente agradece a participação da presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, Piauí, Heloísa Omendim, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia. Eu que agradeço. E olha, não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais, no Facebook, pelo TV Alep.Oficial. E a seguir, após resultado negativo para a doença de mormo em cavalos, parque de exposições é liberado para a Expoap. A Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta, canal 16.1, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky, canal 316.1 e na internet, tvassembleia.org. A TV Assembleia é o que liga. E a gente volta a falar de saúde aqui no Bom Dia Assembleia. Os números de casos de sífilis no Piauí estão preocupando as autoridades de saúde. Somente em 2019 foram registrados cerca de 3 mil novos casos no Estado para alertar a população sobre a necessidade de prevenção da doença. A Secretaria de Estado da Saúde está realizando várias ações educativas. Doença silenciosa e que pode levar a outras complicações. E que voltou a preocupar devido a constante negligência com o sexo seguro, principalmente entre a população sexualmente ativa. E diante da atual epidemia de sífilis, a CESAP vem desenvolvendo ações de conscientização durante todo o mês de outubro. Essas ações se estendem durante todo o mês de outubro, que pode, inclusive, ser otimizada com a campanha do outubro rosa, do novembro azul que já se aproxima e do dezembro vermelho que é o dia de conscientização sobre o dia mundial de luta contra a AIDS. Então, assim, durante o ano inteiro a gente tem a oportunidade de estar detectando precocemente os casos de sífilis até porque a gente está praticamente vivenciando num período de epidemia da doença. Pode alencar, por exemplo, a baixa adesão ao uso do preservativo. Então, a população, principalmente aquela população jovem de 20 a 34 anos, sexualmente ativa, está deixando de usar o preservativo. O preservativo masculino está aí à disposição, o preservativo feminino também, e a baixa adesão ainda é um problema, ainda é um desafio. E outro fator também, mas que é um fator, é um potencial, é que as unidades de saúde, serviços de saúde estão ampliando o diagnóstico, principalmente por meio do teste rápido. Então, pode ser que esses casos de sífilis já existiam, mas aumentou a questão da detecção. E de acordo com dados do boletim de informação da Secretaria de Saúde, somente em 2018 foram notificados quase 3 mil novos casos de sífilis. Destes, 871 novos casos foram de sífilis adquiridas, 696 de sífilis congênita e também 889 casos de sífilis ingestantes. Por isso, informação e cuidado são fundamentais para barrar esse crescimento. O tempo é oportuno, então o tratamento deve ser oportuno, o diagnóstico deve ser o mais precoce possível, no local do diagnóstico deve ser ofertado o tratamento, tudo no âmbito do SUS, gratuitamente, então o diagnóstico facilitado, então temos aí um novo protocolo de DST que orienta a questão do diagnóstico, tratamento, acompanhamento dos casos e notificação dos casos que forem encontrados. Então nós temos um cenário hoje a favor do enfrentamento da sífilis. Após a realização do segundo teste em mais de 50 cavalos alocados no parque de exposições, o resultado deu negativo. A Associação de Defesa Agropecuária do Piauí desinterditou o parque para a realização da Expoap. A Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, a ADAP, confirmou que os laudos dos exames feitos em 55 cavalos que estavam no parque de exposições de seu a cor verde deram negativo para a doença de mormo. Os resultados foram enviados pelo Ministério da Agricultura. Com isso, a realização da Expoap está mantida para o final de novembro. Após o segundo teste, agora que já saíram os dois resultados negativos dos 55 animais que estavam alojados no parque de exposições, a ADAP procedeu à desinterdição desse parque. Portanto, a 69ª Expoap será realizada de forma normal e tranquila, tendo em vista a grande ansiedade por parte do setor agropecuário e do setor produtivo, porque essa exposição agropecuária é um dos maiores eventos agropecuários do Estado e um dos maiores do Brasil. Então, graças a esse trabalho de saneamento desses focos, na realidade de investigação, confirmou-se que não há nenhum foco da doença no parque de exposições e agora a Expoap transcorrerá de forma normal. Os cinco focos da doença no Piauí, identificados pela ADAP em Teresina, Autos e União, vão continuar sendo monitorados pelo órgão. Nesses locais, já foram registrados sete equinos com a doença. Os sete casos, com exceção de dois casos, dois animais que estão sob processo judicial, todos os outros foram adotadas as medidas conforme preconiza a relação. Os animais foram eliminados, que são considerados fonte de infecção. Esses animais foram eliminados sanitariamente, feita a destinação desses animais e iniciado o processo de investigação em outros estabelecimentos. Então, é bom reforçar os criadores de animais que qualquer animal com suspeita do mormo comunique imediatamente à ADAP para que nós possamos fazer uma investigação mais detalhada para confirmar ou descartar a suspeita. Como a vasta programação tem início hoje, segue até a próxima quinta-feira a 14ª semana do Servidor Estadual. Quem traz mais informações é o repórter Bartolomeu Almeida. Bom dia para você, Bartolomeu! Um bom dia para você, Juliana, Ariel Leão, um bom dia para o nosso telespectador. É isso mesmo, Juliana, daqui a pouquinho, logo mais às 9 horas, tem início a 14ª semana do Servidor do Estado do Piauí, lá no pátio da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência. E quem está conosco é o secretário de Estado de Administração e Previdência, Merlongo Solano, que está bem a carata, aqui já com a camiseta aqui da 14ª semana do Servidor e da Servidora Estadual. Servir é entrelaçar vidas. Bom dia, secretário. Bom dia, Bartolomeu! Exatamente. Daqui a pouco, às 9 horas, lá na Secretaria da Administração, com a presença da nossa vice-governadora Regina Souza, que também é ex-secretária de Administração, lançaremos mais esta semana do Servidor e da Servidora Pública. com esse tema Servir é entrelaçar vidas. O Serviço Público Bartolomeu cumpre funções de extrema importância para a sociedade. Então, é necessário estimular o servidor, aumentar sua integração com os gestores e com a sociedade para procurar aumentar o espírito de responsabilidade pela boa prestação de serviço. Como está a programação, então, secretário, para a 14ª semana do Servidor, que tem início hoje, terça-feira, dia 22 e segue até quinta-feira, dia 24. Hoje, com a presença da nossa vice-governadora, fazemos a abertura e o lançamento do 4º Prêmio de Boas Práticas de Gestão. É uma espécie de um concurso interno em que as secretarias poderão registrar, junto à Secretaria de Administração, propostas de projetos e programas que visem melhorar a qualidade do serviço público. Então, nós recebemos as inscrições, faremos o julgamento dos projetos e três deles serão premiados. Não se trata de grandes prêmios em dinheiro, é mais procurar dar visibilidade. Alguns equipamentos serão entregues para a melhoria do desempenho da secretaria que vier a ser vencedora do Prêmio Boas Práticas de Gestão. Então, será lançado hoje esse prêmio. Aí, segue amanhã com a caminhada na nossa lagoa do Centro Administrativo e, na quinta-feira, faremos o lançamento do aplicativo Servidor Presente, e teremos um momento de lazer, inclusive, com um forrozinho para a turma dançar e se divertir. Aqui ninguém é de fé. Secretário, gostaria que você falasse mais sobre esse aplicativo. Como é que ele vai acompanhar, então, as atividades do Servidor do Estado? Pois é, este aplicativo, Servidor Presente, integrará um conjunto de três programas, de três sistemas que nós estamos já executando. Através do Servidor Presente, no primeiro momento, o Servidor poderá ter informações sobre, por exemplo, o ponto eletrônico. Ele não precisará se deslocar da sua sala para ir até um terminal de computador numa unidade central da Secretaria para saber, por exemplo, se o seu ponto foi registrado ou não. Ele saberá através do aplicativo. Poderá receber notificações. O Estado vai fazer uma determinada atividade no âmbito de uma Secretaria, uma nota pode ser registrada, uma notícia sobre aquela atividade, e aí todos os que estiverem cadastrados no aplicativo receberão automaticamente aquela informação. E com o tempo a eles serão agregadas outras funções que digam respeito ao interesse pessoal do servidor e também ao serviço que ele presta na Secretaria. Secretário, o Governo do Estado fez um cadastro dos servidores e como é que está hoje esse cadastro? Há necessidade de um novo recadastramento? Qual é a situação? O que é que o Governo do Estado sabe do perfil do servidor do Estado do Piauí através dessas informações? Secretário, o decreto do Governador determinava um recadastramento a cada dois anos. Era para a gente ter feito um agora. Mas como há a necessidade de fazer um cadastro geral dos servidores inativos no início do ano que vem, junto com o Ricardo Pontes, que é o gestor da Piauí Prev, nós resolvemos deixar para fazer numa ação só o recadastramento no início do ano. Porque tanto será o recadastramento do servidor ativo quanto o recadastramento do servidor inativo e também dos pensionistas. Com isso, nós ficaremos com um quadro geral. Além do mais, Bartolomeu, nós estamos já implantando o sistema integrado de gestão de pessoas. Que é um sistema que reunirá numa única plataforma todas as informações sobre folha de pagamento e recursos humanos. Tanto ativos quanto inativos. Porque hoje essas informações estão dispersas em vários sistemas. Um sistema só, que já está sendo implantado em seis órgãos e até agosto do ano que vem nós teremos em todos os órgãos do Poder Executivo, o governo terá melhores condições de ter um conhecimento geral sobre a realidade da folha e dos recursos humanos. Não se trata só de controlar a folha. Isso é necessário. Porque a folha é a principal despesa. Mas também de saber onde está o servidor público, que qualificação ele tem, quais as atribuições que ele está desempenhando para que a gente possa otimizar a utilização do principal fator de prestação de serviço que o Estado tem, que são os recursos humanos que ele contrata e paga todo mês com um grande sacrifício. Como eu já disse, é a principal despesa. Nós precisamos mobilizar esses servidores e servidoras para a melhor prestação possível de serviço à sociedade. Secretário, então, para concluir a nossa entrevista, faça o convite aí. A programação aberta para o servidor. Daqui a pouquinho, então, tem a abertura oficial da 14ª semana do servidor. Secretário Merlão. Pois é, então, convido a todos a comparecerem. Teremos hoje a abertura lá na própria Secretaria de Administração, a feira do servidor público todos os dias. Amanhã, uma caminhada em volta da Lagoa. na quinta-feira, teremos um momento de lazer lá na Dufo, inclusive, com um bom forró para a gente dançar, tocado pela banda Cheyenne. Eu mesmo estarei lá dançando, viu? Obrigado. Está bom, secretário de Estado e Administração, Merlong Solano. Olha, algumas informações, então, Juliana, para concluirmos aqui a nossa participação. Amanhã, dia 23, será realizada uma sessão solene na Assembleia Legislativa, alusiva aos 30 anos da Constituição Estadual. Nós tivemos a promulgação da Constituição do Brasil no dia 5 de outubro de 1988 e a do Estado do Piauí um ano depois, no dia 5 de outubro de 1989. Portanto, são 30 anos. Essa sessão solene foi proposta pelo presidente da Casa, deputado Temíl, Sr. Cris Filho. Ele mesmo foi deputado constituinte. Tivemos outros deputados que foram constituintes também, como o decano e o deputado Fernando Monteiro. Esses deputados serão homenageados amanhã, portanto, às 10 horas, à sessão solene em homenagem aos 30 anos da Constituição do Estado do Piauí. Olha, Juliana, só para concluir, na quinta-feira será realizada uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura para debater a situação do EMATER no Estado do Piauí. A proposição é do deputado Gustavo Neiva, do PSB. Eu fico por aqui, eu volto amanhã. Bom dia, Juliana, Areleão, um bom dia para todo mundo e até lá. Obrigada pelas informações, Bartolomeu Almeida, um bom dia para você. E olha, você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais, no Instagram, no endereço TV Assembleia P. E a seguir, 32 artistas piauí expõem trabalhos na exposição de artes visuais nordestinidades. O mundo está cada vez mais dinâmico e para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage tvalef.oficial e nosso canal no YouTube Legislativo Pico. tvassembleia.org É o que liga. Um projeto que propõe um novo olhar para algumas profissões. assim é o Engloba, idealizado por um professor do curso de espanhol da Universidade Estadual do Piauí. A reportagem é de Tiago Moraes. Um grupo de alunos do curso de espanhol da Universidade Estadual do Piauí que há quatro meses vem dando destaque a profissionais invisibilizados. Assim é o projeto Engloba, que faz um verdadeiro passeio por profissões que não estão nos livros didáticos. Maria Clara está no sexto período do curso e fala com entusiasmo da ação. A partir do momento que a gente passou a entrevistar e a conhecer o indivíduo, esse profissional, a gente ganhou um novo olhar sobre eles. E a gente passou a valorizar esse profissional na sociedade. E o interessante também de participar desse projeto é desconstruir certas ideias que a gente tem sobre determinados profissionais. E a valorizar a importância deles. Todos esses profissionais, desde os mais valorizados os menos valorizados na sociedade são importantes e constrói a cidade de Teresina, constrói o nosso Brasil. Mas o que acaba chocando é por que determinado grupo é privilegiado e por que outros são tão desprivilegiados na sociedade. O projeto, que oferece uma visão diferente das mais variadas profissões, faz parte de uma pesquisa sociocultural do professor e orientador da turma Cleidinaldo Guerra, que também coordena o blog do projeto, onde são postados todo o material produzido nas aulas de campo. Esse projeto, ele tem a finalidade de fazer com que os alunos se apropriem de um novo vocabulário e uma realidade vivenciada nas ruas da cidade, com profissionais ditos de ruas, profissionais invisíveis. Então, ele se apropia dessas novas palavras em espanhol, na realidade da língua portuguesa no Brasil. E aí eu vou passar para o virtual, através de um blog e um grupo de WhatsApp. São várias habilidades que nós trabalhamos. O projeto, ele sai dos muros da universidade, daquele âmbito acadêmico mais tradicional. E assim, esse aluno, no âmbito social, eu quero que ele veja também os profissionais de uma forma mais prática. Ele vai aprender não somente habilidades linguísticas, como é o caso da leitura e da escrita em espanhol, mas também que ele seja sensível a essas pessoas no âmbito familiar, no âmbito profissional. Nessa forma desse projeto, é dar visibilidade também a esses profissionais, mas também que esses alunos tenham esse ponto crítico de olhar a sociedade de uma forma mais humana. E depois de visitarem diversos pontos comerciais da capital, a turma realizou mais um trabalho de pesquisa no tradicional polo cerâmico. Com direito a conversa em espanhol, visita as lojas de produtos artesanais e entrevista com gente como o senhor Ribamar, artesão com mais de 60 anos dedicados ao ofício que passa de geração em geração. Aprendi com meu pai, ensinei meus filhos e agora estou trabalhando com os netos já. Apresento muita coisa. Sinto feliz por isso. Por quê? Porque de qualquer maneira, na minha idade que eu tenho de 70 anos, eu estou trabalhando e para mim é muito bom. Olha, saindo do projeto Engloba para a União dos Artistas Plásticos do Piauí, que é realizada até o dia 31 de outubro, mais uma exposição de artes visuais com o tema nordestinidades. Este ano, 32 artistas piauienses e expõe os seus trabalhos. A arte ganha espaço através do talento e da criatividade. O Nordeste em cena. São obras que expressam a cultura, a denúncia social, a poluição dos mananciais de água, as belezas do sertão e a nordestinidade que existe dentro de cada um. A gente, anualmente, faz essa exposição para mostrar o trabalho dos artistas de Teresina. Então, cada ano, a gente procura escolher um tema e todos os participantes podem lançar nomes para esta exposição. E, este ano, o nome escolhido foi nordestinidade. Por quê? Porque nordestinidade é um tema amplo e que está dentro de cada um de nós. E o Nordeste sempre foi esquecido, achacoalhado e coisas parecidas. Então, a gente está mostrando que a gente tem muita coisa boa e que a gente tem ficar cada vez mais ciente de que nós somos importantes, de que nós somos um povo rico e que a gente tem uma cultura maravilhosa. São 40 obras de artistas piauienses presentes nesta edição do evento. Retrato de um povo que luta pela sobrevivência e respira arte. E a figura do vaqueiro é marcante na história do Piauí. Durante a 12ª edição do evento, o público vai ter contato com ferramentas usadas para o trabalho na roça. São foices, o facão, o machado e a garruncha. Cada trabalho é um artista representando o seu Nordeste, o Nordeste que há dentro de você. Para mim, todos os trabalhos são maravilhosos e causam, sim, alegria. Outros causam impacto de atenção e de revolta, às vezes. Por exemplo, a fonte que está ali representada em uma instalação é uma denúncia que a fonte do futuro pode ser só plástico, só poluição. Nós temos também o Pau de Arara que está representado também o último Pau de Arara que é uma Arara com paus e temos o Caboclo Chuí mostrando o nosso Nordeste, o nosso Caboclo do Nordeste que trabalha as ferramentas e tudo que existe no ser nordestino que trabalha na roça. Todos nós temos um pé na roça. Olha, as obras estão expostas no Espaço Cultural Cosme Oliveira na Avenida Campos Salles número 111 Centro de Teresina. E não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook e pelo TV Alep ponto oficial. E a Pauta Cultural faz sua gravação especial de fim de ano daqui a pouco. Solidariedade é comunhão é saber amar abrir o coração solidariedade é compreensão é dar apoio estender a mão um beijo um abraço um carinho simplesmente solidariedade é sempre o melhor presente um beijo um abraço um carinho simplesmente solidariedade é sempre o melhor presente solidariedade 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 O cenário cultural local e nacional reunido em só um espaço, ou melhor, numa só pauta. O programa Pauta Cultural grava o seu especial de fim de ano, que vai ao ar no dia 27 de dezembro aqui na TV Assembleia. E você confere um pouco dos bastidores dessa bela produção. Cenário montado, equipe técnica reunida, cinegrafistas em ação. Tudo isso para a gravação de mais uma edição do programa Pauta Cultural Especial de fim de ano. É uma estrutura que a Alexandre vai pensando durante o ano, vai passando para a gente qual é a ideia, o formato que ela quer. E a gente reúne a equipe e vai conversando durante o ano, pensando na melhor forma, na melhor solução, para fazer um trabalho bem feito. E como todo ano é de praxe, é mostrar o homenageado da melhor forma, mostrar as características dele, mostrar o que as pessoas pensam dele. E a estrutura operacional está aqui para mostrar todo o detalhe com a melhor qualidade. E nos bastidores da gravação, movimentação, passagem de som e um verdadeiro desfile de artistas. Tudo para garantir mais uma edição de sucesso do programa que já é tradição na tela da TV Assembleia. Eu estou muito emocionada, posso te garantir, porque em mais de 50 anos de carreira que eu já tenho, é a primeira vez que eu me deparo com um artista tão famoso como o Otávio César. Mas eu agradeço a Deus essa nossa amizade, essa nossa convivência artística aqui, no nosso meio, aqui no nosso teatro em Teresina. E eu peço a Deus que a gente continue assim, levando alegria e felicidade para o público piauiense. Tenho certeza que vai ser uma noite linda, maravilhosa. Nós temos aqui grandes artistas, nacionais e internacionais. O Piauí tem muito a comemorar com a qualidade do talento dos músicos, dos compositores, dos cantores, dos intérpretes. E o nosso nome vai aleimar. É o nome da música piauiense, é uma música que já é reconhecida com o talento do Piauí no mundo todo. Todo pauta parece que vem com uma cara nova. A Alexandra Theodora, ela é madrinha, ela é rainha, ela é fada. Entende? Então, assim, se emocione, respeite, respire, aplauda o que é feito aqui no Piauí com muito carinho para você que está aí, de trás dessa tela. Um programa que é um verdadeiro presente com apresentações especiais para celebrar os 59 anos de carreira do ator, cantor, humorista e apresentador da TV Assembleia, Otávio César, que entre um ensaio e outro, antes do início do programa, falou da homenagem. Meu coração está pleno, meu coração está cheio de alegria por essa homenagem maravilhosa que a nossa querida Alexandra Theodora me presta nesse momento em que eu completo 50 anos de carreira. E é bom que tudo isso acontece na nossa TV Assembleia, onde todos nós pontificamos. E é um lugar que eu adoro trabalhar, fazer o meu sarau, fazer o dono da rua e ajudar a divulgar as coisas do Piauí. E para coroar o fim de ano, também homenagens especiais à personalidade do Estado no Troféu Melhores do Ano. Falar em Otávio é falar em muita coisa, falar no artista, no intelectual, no homem de bem, no grande figura que ele o é. O Otávio, ele não cabe numa declaração, não cabe numa conferência e nem no livro, ele é maior do que tudo isso. É esta figura saudável, querida, que está precisando realmente deste incentivo que ele tem do amor e do carinho todo especial. O Otávio César é um grande amigo e parceiro. A gente vem desenvolvendo um trabalho já há mais de 10 anos, porque eu edito autor piauiense. E o Otávio César é aquele grande parceiro que hoje promove o autor local. Então é uma alegria muito grande a gente ver o trabalho reconhecido. E o Teatro 4 de setembro foi o cenário para essa grande homenagem ao Otávio César. Você, é claro, conferiu tudo o que aconteceu nos bastidores. E a exibição na íntegra do programa especial acontece na programação especial de fim de ano da TV Assembleia. Esta é a oitava edição do programa, é o oitavo homenageado pela TV Assembleia. Dessa vez o Otávio César, que é humorista, ele é cantor. Ele diz que é tanta coisa voltada para a arte. E aí também é apresentador aqui da TV Assembleia, com o sarau 16 e também com o quadro do dono da rua. Então assim, é isso. É celebrar, integrando, unindo, unindo arte, unindo pessoas. É o que a TV Assembleia vem fazer esse ano de novo. E o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã. Até lá então. Tchau. Tchau.